Bem vindos maltinha a mais um episódio de Supermarket Simulator Bom, vocês estão a ver malta Eu já estive a jogar um pouco em off Para ver se eu conseguia dar aqui um avanço mais nisto Porque está extremamente complicado Vamos deixar para os empregados arrumar Está a faltar muita coisa na parteleira Vamos repor E a ideia hoje malta vai ser A gente comprar então mais uma licença A você comprar Quer dizer, comprar e voltar a comprar Porque já comprámos Já tínhamos comprado a porra das licenças todas Só como o jogo bugou Por causa dos mods Agora tem que voltar a fazer tudo outra vez Pronto malta A gente faz A gente faz e a gente consegue Entretanto malta Já sabem se querem continuar A ver mais Supermarket Só tem que deixar o like E subscrever o canal Até porque temos mais uma série Estamos aí com mais uma série Um simulador de roupa Malta Sai amanhã mais um episódio Portanto se vocês não querem perder Só tem uma coisa a fazer É subscrever o canal Bora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá continuar Aqui Ora Isto Batata de Covid É malta É isso mesmo que vocês estão a pensar Isto é batatas com Covid Diz ali Covid de batata Até batata com Covid Ah mas isso não podes vender Malta Aqui vende-se tudo Aqui vende-se tudo Até batatas com Covid se vende Ora Siga Acho que este depois já está a mais Este já está a mais Deixamos aqui para os empregados Arrumar no armazém Este Este ainda cabe aqui mais um Isto vem para E É está mais ou menos malta As partilheiras não estão totalmente cheias Mas eu também para encher tudo Vou gastar muita guita Portanto Bora Estamos aqui ainda aqui com o nosso supermercado Exatamente Com as mesmas coisas que tínhamos À exceção dos produtos Não é? Porque eu tive que ir repondo Mas De resto parece-me que está aqui mais ou menos composto Deixa eu lá ver o que é que falta aqui Falta disto E falta lexívia E falta isto, não é? Estamos aqui Vamos Produtos de limpeza Falta uma lexívia destas Falta um destes Pode vir mais um destes Um destes E era Mais o que malta? Um shampoo Um destes E um destes Não é? Já te põe Aproveita Manda vir já mais Já repõe Não é? Está E também Para já está bom Bora Zés Bora Bora Estou aqui a comprar Portanto Estamos com oito mil Malta Se calhar Para não perdermos muito tempo Vamos fazer uma coisa Vamos fazer Vamos fazer aqui o empréstimo Empréstimo de cinco mil Está Estamos com treze E já vamos comprar a licença Ah mas esperem lá Eu para comprar a licença Malta Eu depois preciso de ter Os produtos Ora 28 Senão depois a malta Vai reclamar que falta Mas também se faltar Faltou Vamos então ver O que é que é preciso De prateleiras E isso Para pormos os produtos Malta Calhar ainda é melhor Fazermos assim A gestão Licença de produto Temos queijo Queijo Creme de leite Pene Cana de açúcar Arroz E iogurte Então esperem lá Para O queijo Os dois tipos de queijo Precisamos de mais um Um figurífico Para Creme de leite E iogurte Mais outro Então precisamos de dois figuríficos E se calhar Mais uma pateleira É isso Vamos então fazer Vamos já fazer isso Malta Vamos já comprar Mais uma pateleira E dois figuríficos Tá Bora Bora E a gente vai comprando Vai repondo Mesmo que a malta Reclame Que falta E não sei o que Não faz mal Agora Vais ter que mexer nisto Tudo outra vez Isto vem para aqui Para ali Este sai daqui Vem para este lado Tá Bora Vamos agarrar Num destes E vem para aqui Que é para pormos O 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 Havia de tirar Dali Aquele atum Passá-lo Para este lado Né E punha os iogurtos Todos ali Daquele lado Ah não Mas pera lá Eu vou ter Eu vou ter Que mexer aqui Eu vou ter Que pôr o queijo Né Vamos ter dois tipos De queijo Mas pera lá Vamos deixar isto aqui Vamos pôr ali o queijo Depois já se vê Né Ora O senhor São 65 29 Muito Obrigado Aí Agora Que eu queria Trabalhar É que esta malta Vem para aqui Chatear Ora 51 Troco Muito Obrigada Ora Assim Tem que lhe dar 21 Muito Obrigado Aí É só Isso É Ainda Possível Vou ter Que estar 95 Paus E Um Cêntimo Vai Toma lá Obrigado Bora 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 Que estamos a perder Muito Tempo Esta Perteleira Malta Vem 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 Para aqui Ok Desculpe lá Senhor Desculpe lá Que está Muito Está muito Está muito Movimentado Hoje 136 04 Obrigado Ora Tem que lhe dar 86 85 6 3 Cêntimos Obrigado Ora Aí está Batata Com Covid Está Tem que lhe dar 17 60 70 4 Muito Obrigada Menina Bora Temos aqui Mais um Mais um Expositor De frio Vamos Pô-lo Agora Aqui Para já Ok Isto é provisório E agora Estamos com 14 mil Então vamos Fazer Vamos Fazer Gestão Licença De produto Tá E agora Mercado Produtos Vamos Pôr Vamos Pôr Frigorífico Creme Creme De leite Este E o Queijo Não é Vou já Tratar Já Disto Ora Isto é Queijo Vamos Pôr O queijo Aqui Bora 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 Isto é O Iogurte Não Isto é Mais Queijo Entra Aqui É só Para eu Marcar os Lugares Ok Malta Depois A gente Já Já Compõe A cena Ora Mais Queijo Tá Pronto Temos O queijo Está Está Separado Agora Se calhar Convém Acender A luz Vamos Agora Aqui A parte Do Freezer Acho Que no Freezer Não Temos Nada Não Temos Então É nas Parteleiras Que Temos Cana Cana De Açúcar Pen E Arroz Tá Bora 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 Eu sei que a malta está a reclamar Que falta isto Falta aquilo Falta não sei o que Malta Mas Agora Para já Aí Espera aí Eu estou a pôr as coisas na parteleira Malta E estou a me esquecer dos preços 11 paus Já cá vieram buscar Não é de certeza 7 16 8 6 12 6 6 e 5 Foi só isto que arrumámos Não foi? Acho que sim Ora Isto é Pene Pene O que é que estes Estão aqui a fazer? Ah Estão à espera Malta Estão à espera Para ir Para Para a caixa Isto 2 45 2 70 Isto Será que dá para tirar o atum Malta? Ah Não dá Isto é o que? Açúcar Com licença Zé Não estorves Pais Depois vamos dividir Oh Shit É lá Minha senhora Calma Calma Deixe-me pôr o preço 3 E 40 Tá Será que esta caixa também dá para o atum? Não dá Bora 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 Temos aqui muito jeito da caixa Tá Não Calma Tens que lhe dar troco Né? Já estás todo atrapalhado 71 E 40 Obrigado Senhor Ora Menina São 19 0 7 Muito Obrigada Aqui são 42 66 Muito Obrigado Ai Zé Tanto tempo Tanto tempo à espera Só para voar-se uma Coca-Cola Obrigado Ah Ainda falta Creme de leite Né? Eu acho que não rebei o creme de leite Pois não Malta Acho que não 122 26 Obrigado 25 23 Muito obrigado É lá É lá É lá Grande compra Assim está bem Malta 213 De compras Ora Tenho que lhe dar 6 50 E 4 Obrigado Nina Volte sempre Ah Assim está bem Né? Então agora Como é que a gente vai fazer isto Malta Vê-te tirar Ah Tu não precisaste do iogurte Não Não precisaste do iogurte Porque agora tens que pôr Também posso tirar este daqui Né? E pomos este queijo aqui Né? Fica seguido Isso E esta coisa Passa para ali Passa para ali Exatamente Esta coisa passa para este lado Passa Vou ter que mexer nisto ainda Malta Isto vai ficar Agora vai ficar assim um bocado Para o apertado Ok? Mas para já Vai ter que ser Né? Porque eu não vou ter espaço para mais Isto agora vai ficar assim um bocado Para o apertado Porque eu não tenho mais espaço Tenho mais espaço Tem que ficar assim Ok? Isto vai para ali Agora Este que eu tirei Vem Vem aqui para o canto Este fica a seguir Eu nem vou precisar de encostar Tanto ao canto Né? Se calhar nem vou precisar De estar encostado Tanto ao canto Mas Este passa para cá Ora Temos leite 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 Este tem que sair Este vai para ali Este passa para este lado Queijo Ovos Vamos pôr os ovos aqui a seguir Zé Não venhas para aqui estruvar Não venhas para aqui estruvar Ainda estou a arranjar a forma De pôr isto aqui Tudo mais ou menos certinho Né? Espera aí Falta-me aqui uma Falta-me aqui um Ah não Está ali Ok Está aqui Não Era aqui Era a manteiga Malta Que já não há Era ali Depois temos Creme de leite E E mais iogurte Né? Se calhar Para não estar a trocar Agora aquilo de sítio Malta Fica Ali E este Vem para aqui Né? É Só que agora Pode-se passar Mais um pouco Me desculpa De estar Isto aqui Estão junto Né? Passa para ali Os edificados Estão encostados À ponta E Este passa Para cá Né? Já fica Assim já fica melhor Malta E agora Pomos Creme de leite E iogurte Ah depois Se calhar Trocamos Depois aquilo de sítio De um lado Para o outro Né? Agora A perguntei A malta Eu não tinha mandado Vire o iogurte Não é que eles arrumaram Os iogurtes Às-se ideia Bom Mas está melhor Está melhor Ok Tipo O Presunto E o chá verde Subiu Ora Este subiu Malta Foi este que subiu Seis e oito Vamos pôr Seis e meio Tá Este mantém-se Nos sete e meio Tá bom E Foi o chá verde Chá verde Sete e trinta e nove Sete E oitenta Pumba E é para quem quer Malta Temos que mandar Vire chá Bom Vamos mandar Vire mais Um destes Um destes E um destes Para já Né? Frigorífico Iogurte Dois Dois Mais um destes Mais um destes Aliás Mais dois destes Também Né? Tá Ora Iogurte 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 Fica deste lado É isso Ó Vem malta Como é que se trabalha É assim que se trabalha Ah Devia ter passado Hum Não Não interessa Fica assim Fica assim Malta Fica assim Fica assim Ora O creme de leite O creme de leite Vem para aqui Para este lado Né? Pronto Assim já ficamos Com os produtos Todos expostos Agora Tens que ver É os preços Né? Porque eu acho Que não preciseste De preços Algumas coisas Não tem preço Tipo Isto Um Sessenta e cinco Um ponto Oitenta e nove Aqui Vinte e quinze Malta Vamos pôr Vinte e dois Ahá E é para quem quer Malta E é para quem quer Mais Acho que o resto Tínhamos posto preço Né? Foi esta Partilheira aqui Exatamente Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Continuar aqui A repor produto Malta Porque vai faltar Muita coisa Este humo Já não há Queijo Manteiga Ovo Mais um de queijo De cada Tá Siga Ok Ali Já fica Mais ou menos Precisas Destes ovos De quatro É Vamos mandar Vim mais Dois Duas Duas caixas De cada De ovos Ovo Duas 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 Aqui Temos de carnes Como é que temos de carnes Precisamos de carne picada Precisamos de carne picada O bife não está a sair muito bem É carne picada Sushi grande Ora Sushi grande Carne picada Mais Precisamos de moussaka Onde é que está Moussaka está cá para baixo ou para cima Não faço ideia Lasanha Moussaka São duas Tá Ok Lasanha ainda tens Aqui tens Aqui podem vir Mais Uma Duas Três Né Deste queijo Araças malta Aqui o queijo É que é uma coisa Que Uma Vamos fazer assim Duas 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 E duas Né Pronto Vamos já Repor já o que é de queijo Agora Aqui ainda está bom Refrigerantes Vêm em duas Destas de cada E no caso Será Espera aí Calma É esta ou é a outra É esta E a vermelha Né E esta Em duas de cada Aqui cerveja Cerveja Pode vir uma de cada Ora Cerveja Aliás Podem vir duas Né Tá Vodka Pode vir duas Esta vodka Está Está na prateleira Esta Duas Agora Aqui Malta Aqui tens um Espação Do caraças Né Se calhar Vamos tirar daqui A caixa É Mas aqui também Fica assim Um bocado esquisito Né Mas acho que dá espaço Malta Acho que dá espaço Para a malta passar É E aqui já fica melhor Né Não fica tão Tão em cima Essa ideia Bom E o que é que falta Falta batatas Falta batata Um Dois Três Quatro Sacos de batata Puré de batata Puré de batata O que era o puré de batata Malta Ah é aqui Ok Pois agora tens isto tudo fora do sítio Agora não sabes das coisas Né Cotevolinhos Podem vir mais dois Aqui cereais Pode vir um de cada Ora Cereal Uma E uma Cotevolinhos Duas Chocolate De pães Cerveja Podem vir duas destas E uma daquelas Cerveja Uma Tá Duas destas Aqui Farinha Pode vir uma destas Ei isto aqui Não estás a pôr esta coisa no sítio Malta Eles depois não sabem que é preciso pôr ali Araças Pá Peraí Calma E agora Onde é que eles estão a pôr as caixas As caixas As caixas As caixas cheias Malta Não faço ideia Né Eles estão a pôr à sorte Eu acho que eles vêm pôr à sorte Mas vem pôr à sorte Bora Isto vem para aqui Depois também vamos ter que juntar o açúcar todo Não é Mas para já Para já vamos fazer assim Para já vamos fazer assim Ora Pene Temos pena Não é temos pena malta É temos pena Mais É arroz Falta este arroz Temos que ter produto Não é Ter produto Agora Aqui A ideia Vai ser Pois transformar isto Em Em partilheiras Com Cada partilheira Levar dois produtos Duas fileiras De cada produto Eventualmente Quando tivermos a loja No máximo A ideia Aí sim Vai ser ter uma partilheira Para cada produto Não é Isso então aí É que vai ser top Eia Como que era a ser Este lado Falta Badas cenas Bom Vamos lá Estão a ver aqui Ali está Está mais ou menos Composto Precisas de mel Precisas de mel Ali Podiam ter vindo Mais duas Ou então Se calhar Eles ainda não arrumaram Uma destas Uma de mel Esta farinha Podem vir duas Duas Está composto Shampoo Tens Aqui Produtos de limpeza Lexívia Este Amo Este Azul E papel Higiênico Agora Cleaning O azul Este Lexívia Caraças A pele A pele Higiênico Um destes Mais um destes Bom Aqui está tudo Agora Precisas de chás E café Daquele azul Aqui Chá preto E chá verde Chá verde Café Azul E café Pode ser deste açúcar Açúcar Mais uma destas Mais uma destas Uma destas Uma destas E uma destas E uma destas Que é para termos já mais Café Também Precisa de mais um destes E mais um destes Mais O que é que falta aqui mais Malta Está a faltar muita coisa ainda Ou vem muita Perteleira vazia Ou os empregados Não estão a repor Ou então não sei Né Desta batata Mais uma Mas aqui também Não é de falta material Né Falta desta batata Vamos pôr aqui Batata Esta Esta E esta Caraça Já só estamos Com 855 Precisas de frango E precisas de Feijão verde Né Frango Feijão verde E cone E gelado de cone Frango Dois frango Feijão verde E gelado Maxi cone Tá Bora 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 Não precisamos de mais nada Ah Vamos precisar É de lâmpadas Né Vamos mandar ver mais Duas lâmpadas Pelo menos Móveis Podíamos ter Era mais tipos de lâmpadas Né A malta Acho que era mais fixe Ok Temos aqui Uma lâmpada Está ali Não Isto não quero Eu quero é isto Queijo de mozarela Está caro Ai O caraças Queijo de mozarela Está caro Malta Mas não está assim Tão caro Zé Vai-te lá lixar Porra Está caro Eu digo Eu digo O que é que está caro Né malta A gente vai lhe dizer Mas é o que é que está caro Araças Está caro Está caro Está caro Só sabe reclamar Não consegues Ok Ali só faltava um Ora Este açúcar É ali Ora As batatinhas Estas batatas São ali Por acaso Nem era preciso Agora Eu não sei Onde é que eu Arrumo isto Malta Eu deixo ficar aqui Que os empregados Arrumam É para isso Que eu lhes pago Ora Isto é mais Açúcar Ai O que é que esta gente Está só a reclamar Que está caro Está caro Está caro Está caro O que é que está caro Aqui Zé Ah Isto está um bocadinho caro Né Vamos pôr 9,5 Está um bocadinho caro Está realmente Malta Tem razão Está Recidia está Aliás Estou aqui Ainda podes baixar Mais um pouco Malta Não 8,5 9,5 Vamos pôr 9,20 Pronto Baixamos um pouco Um pouco Vamos mandar vir mais Papel higiênico Ora Produtos Dois Dois E mais um destes Não é Só para completar Está Ah senhora Seja muito bem vindo Ora Você vai pagar 145,07 Muito obrigado E produtos novos Malta Ninguém leva Não estou a ver Os produtos novos A sair Obrigada Ah não Está-se aí Está Ok Isto tem tudo preço Aqui As coisas novas Também tinha preço Aqui tem preço É Eu acho que isto está Porreiro Malta Acho que está Porreiro Assim Agora Claro O ideal Vai ser Eu Começar A pôr Isto Perteleiras 2 a 2 Né Aliás Até posso fazer Já uma coisa Posso comprar Já mais uma Perteleira Não Não é isto É um Frigo bar A perteleira Vamos já comprar Mais uma Perteleira Vai Depois vamos Tentar também Dividir as Coisas Né Começar já A preparar Aqui mais Uma Perteleira Só que isto fica Um bocadinho Apertado Né Mas pronto A malta vai Passar igual Isso E agora Aqui ao lado O que é que pões Aqui ao lado Não faço ideia Né Já se vê Já se vê É isso É só isso Vamos lá 5 paus Lá Obrigado É lá Esta leva Muita Vodka Assim está bem 6 cêntimos Muito obrigado É lá Tanta batata Estes são 96 53 Muito obrigado Aqui são 13 51 Muito obrigada É Agora o que é que eu ponho Aqui malta O que é que vocês acham Pomos para ali o pão E aqui pomos Aqui esta cena Não Talhar não é má ideia Né Pomos o pão aqui Junto aos bolos Acho que não fica mal Tens aqui este Portão Passamos para aqui o pão Passamos para aqui o pão Aqui a maneira Agora precisava Era que a malta Levasse mais um pão Né Já ficava com a caixa vazia Também acho que não dá Para passar o outro pão Para aqui Né Deixa lá ver Vamos pôr a caixa Aqui no chão Vamos tirar aqui as etiquetas Que é para os empregados Não virem pôr Entretanto Temos aqui já Mais uma cliente Ora Você quer um 69 Muito obrigado Menina Volte sempre Tá Este é no crédito Muito obrigado Só isso Menina Obrigada Bora Vamos acender a luz Entretanto Já alguém levou o pão daqui Já Agora a pergunta é Será que dá Dá Malta Dá para passar o pão Daqui para ali Ah Ok E assim Fica Fica aqui isto assim Né Pronto Fica aqui este pão todo Este sai Oh Calma Tens de tirar este É isto Confusão Malta Confusão Ah Mas peraí lá Eu vou precisar De pôr Vou precisar De dividir o arroz E a massa Portanto Esta Coisa Também precisava De sair daqui Né Estes dois Caraças Como é que eu faço isto Esparguete Não Ok Esta massa Sai daqui Esta massa Passa para ali Está Fica assim Né Sai Sai Esparguete Passa para aqui Também para cima E depois Tens o outro Pene Que vem aqui Para baixo É isso É isso É isso Malta É isso É isso Estamos a pensar bem Só que entretanto Pois aqui Muita gente já na caixa À espera Né Obrigado Já está a faltar ali Qualquer coisa Malta Algum refrigerante Qualquer Está a faltar ali É lá Ora Cinco Quenta Três Obrigado Aqui tem que lhe dar Cinco De seis Obrigada Porque a gente Quanto mais Depressa A gente Ter mais material Pá Mais fácil é Depois de eu Me organizar Né Porque um dia Pá Reponho um produto Outro dia Reponho outro Diz que o se está a repor Tudo ao mesmo tempo Obrigado Estão a perceber a ideia Malta Estão a perceber a ideia Agora Eu precisava Era de uma De uma caixa vazia Para casa Era essa a caixa Que eu precisava Zé Vê lá Se Ah Esta aqui Esta aqui Vai ficar Ele vai guardá-la Né Então esperem lá Vamos acender Zé Vem cá Pôr a caixa Que eu preciso Dela Pode ser esta Né Tinha quatro É isto mesmo Bora Vamos passar Isto para ali Isto tira já Antes que o Zé Venha arrumar Tá Ai malta Isto vai ser Tão confuso Agora Vamos tirar o pen Dali E passá-lo Para outra Parteleira de lá Que eu acho Que tinha Não Já não tem Temos que mandar vir Né Temos que mandar vir Mais pen O que ele traz ali Não é nada Que me interesse Zé Bom Estamos quase Malta Estamos quase Acabar o dia Depois eu já posso Então Já posso aqui Continuar a pôr As cenas Que faltam Né Assim já fica Aqui as massas Todas seguidas Portanto Qual é que era O refrigerante Que falta Ah Esta Coca-Cola De baixo Malta É aquela Cola De baixo Então vamos Aqui já Vamos pôr Frio E é Esta cola Aqui Ok Vamos pôr Também já Aqui Vamos pôr Pão Tá Já fica Ah Preciso De pôr Então Mais Uma destas E mais uma destas Ah Entretanto Este termina o dia Bom Houve coisas que subiram Queijo Mozzarella Cana de açúcar E E bolo Queijo Mozzarella Andaste a descer O preço Malta Depois voltou A subir 5 E 90 Era Não Este não Também não Foi este Era o açúcar Este aqui Malta Este aqui Que subiu Vamos pôr a 4 E a outra coisa Malta Já não consegui Decorar A outra coisa Já não consegui Decorar Este é roxo Não Eu quero É isto mesmo Ora Aí está Era isto mesmo Que eu queria Malta Era a massa E a massa Vem para aqui Quer dizer Ou para aqui É pode ser para aqui Né Pode ser para aqui Tá Tá Temos massa Agora O açúcar Malta Aquele açúcar Devia de ir para este lado Mas eu aqui Já não tenho mais espaço Só se tirar Aí meu Está difícil Está difícil Malta Só se tirar De aqui Um 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 Coiso Um café Mas se calhar Vai ficar ali Para já Vai ficar aqui O açúcar O açúcar Se calhar Para já Fica ali Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver O que é que temos Aqui mais Parteleiras Temos Parteleira Baixa Temos Meia Parteleira Isto Parteleira Baixa Deve ser Uma Parteleira Igual Aquela Não é Aí Temos Comprar Uma Parteleira Destas Era bom Que houvesse Ali Não é É Isso E se calhar Pomos Os Doces Desta Parteleira De cá Era lá Malto Agora É sempre Para alterar Agora É sempre Para alterar As cenas Vamos Pôr Se calhar O Tule Creme Ali em cima E Ali em baixo Leva O O O Mel É isso Já Ficas Ali Com o Espaço Vazio Talte Eu sou Um gajo Mesmo Espetacular Para Projetar Para Projetar Isto O que é O que é que ele está O que é que ele está a repor Oh Zé Alguém te mandou repor Isso Se calhar Se calhar Ele tinha lá Ele tinha lá Teve que repor Ok Aqui sai E aqui sai Agora Este pen Tem que ir para ali Isto Preciso De mais pen Preciso De mais Esparguete Aliás Nem sei se Sobrou Aqui alguma Coisa De pen Deixa lá Ver Não Preciso De pen E preciso De esparguete Preciso De pen Ora Arroz Pen E esparguete Esse a gente até consegue Acabar de arrumar Arrumar tudo Né Aí está Temos mais pen Falta também massa Mas estes Zé Estão a arrumar As coisas aqui dentro E é preciso pôr na parteleira Falta Não estou a perceber Eles não foram pôr O esparguete Na parteleira Não Zé Dá cá o esparguete O que é que mandou Arrumar o esparguete Hã? Esparguete é para vir para aqui Zé Ei Parguete é para vir para ali Massa Massa Precisas de mais Massa E mais cotovelinhos Ora Vamos lá Vai ter que picar hoje Vai ter que picar tudo direitinho Massa Cotovelinhos Mais Mais Precisas aqui de mais pão Mais um de cada Mais um de cada De pão Ainda tens aqui mais Oxe Malta Tenho aqui mais coisa Tenho aqui mais pen Tirar daqui aquele pen Não é? Está a massa Aqui está Vamos mandar vir mais Quatro de arroz Duas de cada Arroz Dois Dois Isto não era bem isto que eu queria ter tirado Mas Pode ser que também dê Não é? Precisa esvaziar a caixa Tirar isto dali Tirar isto Ok Pen foi para ali Ah era fixe Era que eles não me roubassem as caixas Né malta? Está isto aqui Ninguém quer arrumar isto? Por que é que eles não arrumaram isto aqui no sítio? Não sabem onde é que é para arrumar? Deve ser né? Hoje Entretanto O outro arroz É este Vamos pôr ali por baixo do outro É E ali não dá para pôr mais um de açúcar Hã? Falta Eu sou Um completo Idiota Sabem o que é que é um idiota malta? É uma pessoa que tem ideias Isso é que é um verdadeiro idiota E onde é que está o outro açúcar? Já não há né? Vamos mandar vir mais dois de açúcar Vamos mandar vir mais dois destes E agora Vamos ver o que é que falta mais né? Falta desta vodka Falta esta vodka Falta o clean dish Clean dish Se calhar mel Mele Mele Mais Shampoo Estão a ver malta? Estas coisas Está sempre a faltar Chá Café Chá Chá Shampoo Chá Chá Café Está Não Não é isto que eu quero É este Está Pronto Acho que isto agora vai ficar mais ou menos Não é? Malta O que é que vocês acham? Acham que está a ficar bem? Não Acho que agora está a ficar top Bom Estamos com 46 minutos Malta Obrigado a todos por terem assistido a mais um episódio De Supermarket Simulator Malta Continuamos aqui Em ritmo acelerado A tentar voltar ao ponto onde estava Antes dos modos terem bugado O jogo ter atualizado E os modos todos terem bugado Portanto Contem malta Que se calhar com algumas lives também A trazer o jogo Principalmente se calhar no domingo Malta Vamos ter mais uma live Em princípio domingo Amanhã para vocês Malta Vamos ter mais uma live A jogar este jogo E tentar avançar Portanto Se não querem perder Malta Inscrevam-se E claro Se curtiram mais um vídeo Deixem o like Malta Que ajuda imenso Malta Fiquem bem Um abraço E até o próximo vídeo Fui Oh meu